Bom, agora a gente vai falar sobre os pensionistas e os herdeiros de segurados que processaram o INSS há mais de dois anos. Podem ter dinheiro paradinho lá esperando, que ainda não foi sacado. É bom você abrir o olho, porque tem gente de olho nesse dinheiro. Vamos assistir o BT, a gente já vai conversar sobre isso aqui no estúdio. Beneficiários que ganharam ações na justiça contra a União em todo o país há mais de dois anos têm cerca de R$ 8 bilhões à espera para serem resgatados em bancos públicos. São processos de atrasados de revisões e concessões de aposentadorias, pensões e benefícios do INSS, como também ações comuns. Mas é preciso ficar atento, pois o governo está de olho nos recursos sem movimentação e os pensionistas e herdeiros de segurados podem perder o direito de sacar esse dinheiro. A verba servirá para reduzir o déficit público. Estamos de volta então e vamos conversar com a doutora Maria Faiocchi, que é advogada previdenciária. Tudo bem, cada vez mais linda, né? Tudo bom, Faiocchi? E aí, parabéns agora no ar, viu? Obrigada. Muita saúde, fiquei tão feliz, ó. Muito bom. Muito amor, hein, Rê? Faz um coraçãozinho batendo aqui dentro, ó, que coisa maravilhosa. É acreditado que um é bom, dois é pouco, né? Três é maravilhoso. Três é maravilhoso, é o contrário do que falam. Bom demais, né, gente? Muita saúde. Amém, amém. É só isso que a gente pede, né? Amém. Agora vamos falar de assuntos mais espinhosos, como sempre. A gente tem dois temas importantes para tratar. Tem mais um que chegou aqui agora no Jornal do Dia. Cada hora é uma coisa, né, Rê? Parece piada. A gente está vivendo um momento que tudo virou piada, né? Tudo um bardeio. É a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que agora já passou lá também no Senado. Agora é esse daí que não é piada, é verdade mesmo. O governo quer tomar de volta dinheiro que já está depositado e disponível para segurado do INSS. Vamos entender melhor essa história. Então, você que entrou com um processo contra o INSS pedindo revisão, né? E outras situações. Olha, por que que está dando toda essa confusão? Tem muita gente que entra, como existe o Juizado Especial Federal, cada região tem o seu. Muita gente entra sem advogado, né? E, às vezes, a pessoa muda de endereço. Ou, às vezes, também entrou com o advogado. Às vezes, a pessoa mudou de endereço. Às vezes, a pessoa esqueceu do processo. Isso é comum, tá? Muita gente fala, nossa, como é que pode esquecer do processo? É porque demora tanto, né? Exatamente. A gente acaba esquecendo. Tem gente que esquece do processo. O advogado não avisa que a causa está ganha. Exato. Ou a pessoa faleceu também, e aí a família não está sabendo, os filhos, a esposa, a esposa. Então, muito dinheiro. Tem quase 10 bilhões, tá? É muito dinheiro. A última conta era 8, alguma coisa, bilhão. 8,6. Já tem sempre correção isso. Recálculo. Já está chegando em quase 10 bilhões de reais. Quase 500 mil pessoas no Brasil inteiro têm dinheiro. E o governo que está quebrado por causa dele mesmo? Exato. Quer tomar de volta. Quer pegar para ele esse dinheiro já, pensando onde vai enfiar, né? O que é um absurdo. Por quê? Primeiro, quem tem a ferramenta para localizar essas pessoas? O governo. O próprio INSS. Porque o INSS, ele tem como saber... Se aquela pessoa ganhou uma ação contra o INSS, ela recebe uma aposentadoria, todo ano eles não fazem o censo. A gente sempre anuncia aqui no programa, ó, gente, tem que correr, você tem que fazer o seu recadastramento para não cortar a aposentadoria. E é engraçado que eles conseguem fazer pente fino para ver quem é que não está mais recebendo, quem não tem mais direito. Mas não faz pente fino para dizer que você tem um dinheirinho seu lá paradinho. Exato. É engraçado. O governo tem todos os dados para convocar essas pessoas e avisar, olha, seu dinheiro está lá. Seja pelo INSS, seja pela Receita Federal, outros mecanismos. Ele tem todos os mecanismos para localizar essa pessoa. Tem acesso ao banco de dados dos cartórios, né? Que são as certidões de óbito para, ou se a pessoa faleceu, avisar os familiares, né? Vamos avisar os familiares para os familiares darem entrada num pedido de habilitação e receber esse dinheiro. Ou, daqueles que estão vivos, avisar que esse dinheiro está lá. Mas o que o governo preferiu? O que é mais fácil? Não, vamos tomar de volta. Já que a pessoa não foi, dane-se, né, Regiane? É mais fácil. E aí a gente embolsa quase 10 bilhões de volta para os cofres do governo, sei lá, para fazer o quê? São quase 500 mil pessoas, hein? Quase 500 mil pessoas no Brasil inteiro. É muita gente. As pessoas não estão ligadas. A gente fez uma conta, quase 20 mil reais por pessoa. E lembrando que tem gente que tem 200 mil para receber, 300 mil. Outro tem 10 mil, 5 mil. A gente fez uma média, é 20 mil por cabeça, mais ou menos. Mas, na prática, tem gente com muito mais. Mas, então, qual é a primeira providência? Vamos supor que você tenha um parente, né, pai ou mãe, faleceu há dois anos ou um pouco mais. Um pouco mais. E aí você desconfia que ela pode ter entrado com um processo contra o INSS. O que essa pessoa tem que fazer? Ela pode fazer buscas nos juizados e na Justiça Federal. Uma das primeiras coisas também seria já atualizar os dados cadastrais lá no INSS? Não vai adiantar cadastrar agora porque o governo não vai avisar ninguém que esse dinheiro está lá. Ah, tá. O importante é o quê? Dá para fazer a pesquisa pelo próprio site da Justiça. Existem dois sites que a pessoa pode fazer. Esse primeiro que eu vou dar é o mais completo, onde ela pode tanto pesquisar se ela tem processo, como ela pode pesquisar pelo número do CPF se existe pagamento disponível. O site é o www.trf3.jus.br. Esse é para a terceira região, que é de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para cada região do país é só entrar no seu tribunal regional. É só mudar, por exemplo, TRF3 para TRF2, TRF1. Cada região tem um número diferente. Exatamente. Aí acessa, vai ter lá a pesquisa de requisições de pagamento, a pessoa acessa para verificar. Quem está aqui na capital e no estado de São Paulo, também tem o do Juizado que dá para verificar, que é www.jfsp.jus.br.jef. www.jfsp.jus.br.jef. Também dá para pesquisar. Então, é a primeira coisa que tem que fazer. Pesquisou, verificou, tem pagamento disponível, tem processo e essa pessoa, esse segurado faleceu, aí é obrigatoriamente vai ter que procurar um advogado, porque vai ter que fazer uma coisa que a gente chama habilitação. Vai ter que entrar no processo, habilitar quem são os herdeiros, dizer para o juiz, olha, fulano faleceu, mas esse dinheiro pertence agora à esposa, ao esposo, aos filhos, ao sobrinho, sei lá, quem que seja, vai ter que ser verificado ali quem tem direito a esse dinheiro e aí o juiz vai mandar habilitar e depois vai disponibilizar esse pagamento para essas pessoas que são os herdeiros habilitados. Isso no caso de óbito. Agora, quem esqueceu do processo, está vivinho da Silva, se Deus quiser, e tem o dinheiro lá, aí é mais fácil, se o dinheiro está disponível, é só descobrir em qual banco está, se está na Caixa ou se está no Banco do Brasil. O seu chegar e sacar. E sacar. Simples assim. E a última dica que a gente fala com respeito a esse pagamento, só tomar cuidado com golpe. Por conta disso, que está todo mundo divulgando, já tem espertinho que a gente não sabe como, está tendo acesso a essa listagem dessas pessoas que têm esse dinheiro para receber, já estão mandando carta, já estão dando golpe, pegando procuração, indo lá. Então, se recebeu carta, não caia nessa, porque eles não estão mandando carta. E assim, não conseguiu, está com dificuldade, tem gente que tem dificuldade de acessar banco de dados, vai entrar na internet, vai pessoalmente, ou procura um advogado, dê confiança. Também tem essa. Tem que tomar muito cuidado. Até com isso a gente está tendo que abrir o olho hoje em dia. Tanto que milagre não acontece que o próprio governo que deveria estar comunicando, não vai comunicar ninguém, simplesmente fez uma lei para pegar de volta. Então, você acha que alguém vai mandar uma carta para a sua casa, assim, simplesmente de boa vontade, não. Vai criar algo em troco. Estão mandando para que você não lembre desse dinheiro. Exatamente. Isso é fato, né? Exatamente. Então, tem que tomar super cuidado. Tá. Bom, primeiro assunto, ok? Ok. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Vamos falar, então, da decisão dos juizados que facilita a aposentadoria especial? Essa é uma ótima. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, onde está todo mundo querendo acelerar a aposentadoria, porque a gente sabe que a reforma está batendo aí a porta, e se ela vier, muita gente vai ser prejudicada, seja pelo tempo de contribuição, seja pela idade. Uma das formas de tentar agilizar a aposentadoria, diminuir o tempo de contribuição, é conseguir aí o reconhecimento das atividades especiais, que é a insalubridade, a periculosidade e a penosidade, para tentar adiantar a aposentadoria. E uma grande novidade é que a justiça agora vem reconhecendo um negócio que a gente chama perícia de similaridade. O que é isso? Parece difícil, mas não é. Muita gente retrabalhou em algumas empresas, e essas empresas quebraram, elas faliram, fecharam as portas, e trabalhavam em condições de insalubridade ou periculosidade. E aí a pessoa não consegue mais o documento, que é o PPP, que é esse documento para conseguir a aposentadoria especial e aposentar mais cedo. E agora a justiça vem reconhecendo que isso pode ser feito em empresas similares. Por exemplo, você trabalhou numa tecelagem, e essa tecelagem fechou. Você pode entrar na justiça e pedir para que o juiz determine uma perícia por similaridade, uma perícia no mesmo local de trabalho, nas mesmas condições, e isso vai ser utilizado para você aposentar de forma especial. Às vezes você trabalhou num hospital que fechou, tem muitos hospitais aqui em São Paulo, de pessoas que trabalharam nesses hospitais, e não conseguem mais a documentação para fazer a aposentadoria especial, para ter essa contagem especial. Então isso agora é um grande ganho para essas pessoas que estavam ali desoladas, porque, poxa, trabalhei com ruído, trabalhei ali com agentes químicos, trabalhei com vírus e bactérias, e agora porque a minha empresa fechou, eu não consigo mais a aposentadoria especial. Agora não, agora você vai conseguir, é só entrar na justiça e pedir para que seja feita uma perícia num local parecido, num local similar, e os juízes estão dando. Lembrando que isso é muito bom, e isso acelera em muito a aposentadoria, porque no caso dos homens, aumenta 40% o tempo de contribuição. Então a cada 10 anos que você ganha lá de insalubridade ou periculosidade, esses 10 viram 14 anos, e para as mulheres, cada 10 anos viram 12. Então dá para acelerar e conseguir aposentar antes da reforma da Previdência, viu? Porque está difícil, viu? Está, está difícil. Vou voltar com a dona Maria Faioc aqui, né? Afinal de contas, a gente está falando sobre assuntos muito importantes que têm a ver com a aposentadoria, e isso gera muita dúvida, né, Faioc? Só completando o pessoal de casa, porque a aposentadoria especial que a gente está falando, a contagem especial que a gente está falando, para pedir esse documento, a gente tem, para pedir esse tipo de benefício, esse tipo de contagem, a gente tem que pedir um documento na empresa, tá? Ah, tá. Esse documento chama PPP, tá? São três P's. Perfil profissiográfico previdenciário. Isso é preenchido pela empresa, por engenheiro do trabalho, técnico ou médico do trabalho, que vai fazer toda a descrição se você tem direito ou não. É quando falta esse documento, que é o PPP, porque a empresa fechou, e a empresa você não consegue localizar, é que é aí que pede essa perícia aí numa empresa parecida, para você conseguir se aposentar de forma especial ou aí turbinar e aumentar o tempo de contribuição aí a sua contagem. Tá certo. Vamos dar as perguntas do pessoal de casa? Vamos, vamos lá. Tem bastante perguntas chegando para você. A Márcia quer saber o seguinte, ela recebe benefício pela caixa e vai no caixa eletrônico, né, que facilita bastante. No caixa eletrônico, ela consegue verificar se tem alguma coisa ali para ela receber? Não. É só no site que eu passei. Vou até repetir, tá, gente? www.trf3.jus.br. Esse site é da região, aqui da terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Dependendo da sua região, é só mudar o número de um ou dois que você consegue localizar. Tá. Uma pergunta aqui que tem algumas siglas, que provavelmente ela está falando mais a sua língua do que a minha, então, né, vamos lá. Vamos ver, né? A Solange está dizendo assim, ó, obrigada, viu, pela audiência, está elogiando aqui. Você aposentou há três anos com o CIDF25. Passei até na Federal. Eu posso ter meu salário tirado? Tá. Aposentadoria por invalidez? CIDF25, ela tem algum problema psiquiátrico, que os Fs, né, nesse Código Internacional de Doenças, geralmente são para doenças psiquiátricas. Então, assim, o que ela está falando é o pente fino, que a gente já falou aqui, que está todo mundo super aflito. Todo mundo com medo, é. Porque começou a nova fase do pente fino, né? Por isso que ela deve estar perguntando até, porque agora eles vão começar, finalmente, a chamar os aposentados por invalidez. Tá. E pode sim, infelizmente, tanto quem conseguir o benefício administrativamente, direto no INSS ou na Justiça, todas essas pessoas que têm menos de 60 anos e estão há mais de dois anos sem passar por perícia, serão convocados. E a notícia triste é que, pela média que a gente ficou, conseguiu levantar, de cada dez benefícios que são ali rapelados, né, que são peneirados aí nesse pente fino do INSS, oito são negados. Ah. É um número muito alto. E é um número que o governo deveria explicar. É. Você concorda? Claro. Porque você cortar 80% dos benefícios, a gente não tá falando... Porque a ideia inicial era cortar 20%. Como é que isso inverteu? Tá se cortando 80%. Ou tem muita fraude, né? Muita gente mentindo, muito benefício. Eles deveriam explicar de uma forma ou de outra. Exatamente. Ou não tá tendo critério, você concorda? Não tá tendo critério. E o povo que já não tá bem vai minguar de vez. Exatamente. E tem... Pouquinho de dinheiro que pingava ali, não pinga mais. E assim, você imagina, tem... Olha, outro dia eu vi o caso de uma senhora que me cortou o coração. Então, 10 anos ela era aposentada por invalidez e foi, teve alta no pente fino. A empresa que ela trabalhava fechou, ela não tem pra onde voltar pro trabalho. Carteira carimbada de aposentada por invalidez, quem vai querer contratar? Quem vai querer contratar? Já tinha 50 e poucos anos. Já tem idade avançada. Quer dizer, ela vai ficar numa situação absurda. E o governo tá preocupado com isso? Então, são coisas que a gente tem que rever, né gente? Tem mais uma pergunta aqui que pode ser a pergunta de muita gente também. Uma professora que falta 3 anos pra se aposentar, tem possibilidade de se aposentar antes dessa mudança? Ela tá com problemas de saúde e dá aula para crianças especiais. Quer dizer, pode ser a situação de outras pessoas que estão ali batendo na trave da aposentadoria. Ela pode conseguir tentar se aposentar, ela falou que tá com problema de saúde. Ela pode tentar antecipar essa aposentadoria antes da reforma, tentando aí uma aposentadoria por invalidez, um afastamento por auxílio-doença, pra depois converter em aposentadoria por invalidez também. Tem, tá? Porque assim, a regra tá clara, né? O professor tem que cumprir o tempo mínimo, né? Não tem jeito, a gente não tem como antecipar isso. Mas, se ela tem problemas de saúde, uma via aí pra ela tentar se aposentar antes seria tentar a aposentadoria por invalidez. Coisa que a gente sabe que tá difícil, porque estão cortando aí 80%, né? A gente tá bem fino, viu gente? Passa nem lêndia. Bom, a Fabiola também quer saber aqui rapidinho, porque eu acho que pode ser um caso que a gente acabou de comentar. Ah, recebi uma carta do INSS que diz que tem o dinheiro disponível pra resgatar. 2022, o que faço? Ah, tá, isso daí. É o seguinte, isso aí também é um outro absurdo. Isso aí chama revisão do artigo 29. É cada nome, né? Toda hora. E assim, pessoas que tiveram benefícios mais pro passado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o governo errou no cálculo desses benefícios e muita gente tem dinheiro pra receber. Só que o que o governo tá fazendo? Ele tá jogando pra frente, pagando, olha, eu vou te pagar em 2020, 2018, 2022. E lembrando que era pra se pagar esse ano, 2017, em maio, o pessoal que tava pra receber agora não recebeu. O INSS não pagou. Então, quem tem esse tipo de cartinha, é melhor procurar um advogado, entrar na justiça pra tentar antecipar, porque, por exemplo, desse ano teve calote. Então, a gente tem que tomar um super cuidado, porque depois a pessoa espera lá 2022, 2020 pra receber. Ah, prescreveu. Ah, agora não adianta mais. Então, tomar cuidado. É bom ela procurar um advogado, especialista, dê confiança. Cuidado com essas falsas associações, com esse pessoal, porque complica. Que quer levar o tempo um bolo, pra um pacotão, e aí você acaba entrando ali na vala comum. Tem mais pergunta pra você aqui. Depois você conseguir entrar, responder pro pessoal lá, porque você sabe que as dúvidas não param, né, gente? Olha, tem novidade, inclusive, no site, no sosprevidencia.com, né? A gente tá lançando o site, que é sosprevidencia.com, e pra quem entrar no site, só descer a página, tem uma foto nossa, Rê. Ah, que legal. Tá lá no Revista da Cidade, aí a pessoa pode entrar lá num link do site Dívida Social, que a pessoa cadastra o e-mail e a gente vai mandar um link pra todo mundo conseguir calcular a sua aposentadoria. Ah, que bom, que fácil. Então é nosso presente pro pessoal de casa. Que legal. Conheça o site. Isso. E de quebra já consegue fazer o cálculo. É .com, tá? É .com. Só vai ter a nossa foto, é só clicar lá no clique aqui, a gente vai mandar o link pra fazer o cálculo da aposentadoria. Tá ótimo. E é sempre bom deixar pra você também o telefone do INSS, se você tiver qualquer dúvida que quiser ligar direto, 135 ou o site inss.gov.br ou previdencia.gov.br ou sosprevidencia.com. Obrigada, minha linda. Linda, tá? Bem de novo. Obrigada, amor. Você também, viu? Obrigada. Tchau. Um restinho de semana. Até. Tchau.